Quama eutica renascer, quama eutica vou crescer, quama eutica despertar, quama eutica libertar. Quama eutica renascer, quama eutica vou crescer, quama eutica despertar, quama eutica libertar. Este é meu parto inteleque, do alto da barriga da mãe eu nasci animal, se eu viver num mundo de forma ideal eu saio da caverna do transcendental. Então me ensine a te educar, que eu te ensino a aprender. Se a ignorância é um parto, a sabedoria traz um novo bebê. Então me ensine a te educar, que eu te ensino a aprender com você. Se a ignorância é um parto, a sabedoria traz um novo bebê. Quama eutica renascer, quama eutica vou crescer, quama eutica despertar. Quama eutica libertar. Então me ensine a te educar, que eu te ensino a aprender com você. Se a ignorância é um parto, que eu te ensino a aprender com você. Se a ignorância é um parto, que eu te ensino a aprender com você. Se a ignorância é um parto, que eu te ensino a aprender com você. Ao da barriga da mãe eu nasci animal Se eu viver num mundo de fome ideal Eu saio da caveira do transcendental Este é meu parto inteleque Ao da barriga da mãe eu nasci animal Se eu viver num mundo de fome ideal Eu saio da caveira do transcendental Este é meu parto inteleque Ao da barriga da mãe eu nasci animal Se eu viver num mundo de forma ideal, eu saio da caverna do transcendental Este é meu quarto intelectual, da barriga da mãe eu nasci animal Se eu viver num mundo de forma ideal, eu saio da caverna do transcendental É pros transcendental Com a maêutica, renascer Com a maêutica, vou crescer Com a maêutica, despertar Com a maêutica, libertar